Em que você fala em peladeiro, o que isso quer dizer? Por que você colocou ali um peladeiro, entre aspas? É que eu fui muito criticado, muito pesado, alguns jornalistas falaram que eu era peladeiro, que não tinha perfil para jogar no Grêmio, e aí foi uma resposta a eles, eu mostrei dentro de campo, e aí, olha o peladeiro aí. Aí, a resposta está ali, com a taça, com os troféus. Ferreira, pessoal, vê em que você fala em peladeiro, o que isso quer dizer? Por que você colocou ali um peladeiro, entre aspas? É que eu fui muito criticado, muito pesado, alguns jornalistas falaram que eu era peladeiro, que não tinha perfil para jogar no Grêmio, e aí foi uma resposta a eles, eu mostrei dentro de campo, e olha o peladeiro aí. Aí, a resposta está ali, com a taça, com os troféus.